Olá amigos, estamos de volta no nosso último bloco do nosso programa desta semana, o programa Jampa é Notícias, da tvjampa.com. Estivemos ultimamente participando na plenária, das plenárias do orçamento democrático, onde aconteceu aqui na quarta região orçamentária, aqui que compreende os bairros e as comunidades circunvizinhas da comunidade do Valentina de Figueiredo. E lá, houveram várias discussões, a comunidade como um todo, os comunitários, as pessoas que estiveram lá, tiveram a oportunidade de colocarem suas satisfações e também suas insatisfações referente à gestão municipal. Compareceu lá o prefeito do município de João Pessoa, doutor Luciano Agra, também como seus principais secretários e nas suas diversas áreas e segmentos. E lá eu pude constatar que o prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, teve a oportunidade de trazer para a comunidade do Valentina de Figueiredo, expor tudo aquilo que já foi feito pela prefeitura e anunciou novas obras que serão feitas no Valentina. Onde eu tive, assim aqui, pontuei uma que eu acho de suma importância, que é dentro da questão de saúde, que é a unidade de pronto atendimento 24 horas, que é a UPA, que será construída aqui no Valentina de Figueiredo, lá no próximo ao campo do Bahia. Então, graças a Deus, a nossa comunidade irá receber um grande equipamento na área de saúde, que é a unidade de pronto atendimento, a UPA, que será 24 horas, que vai servir a toda a nossa comunidade. Já me parece que já está no prazo de finalizar a licitação para que seja dado início à obra da UPA. E também posso trazer com primeira mão a você, meu amigo internauta, a reforma e ampliação da escola CPDAC, do CPDAC. Estive, na semana passada, em visita à SUPLAN e já está em fase de conclusão, já de homologação da empresa que ganhou a licitação para a reforma e ampliação do CPDAC, o centro profissionalizante do deputado Antônio Cabral, que após essa reforma e ampliação vai ficar um brinco àquela unidade escolar. É mais uma aí, uma ação do governo do estado da Paraíba, que vai beneficiar toda a comunidade escolar, como também a nossa comunidade, dando dignidade àquela instituição de ensino que está realmente precisando dessa reforma e dessa ampliação. Posso aqui já adiantar vocês, internautas, que será uma obra de um milhão e dois mil e pouco reais que serão investidos nesta reforma e ampliação do CPDAC. É uma grande obra que será feita no CPDAC, mas o CPDAC e a comunidade do Vale do Né Figueiredo merecem. É mais um serviço que está sendo feito na nossa comunidade, desta vez, através do governo do estado da Paraíba, pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, como também através da SUPLAN. Então, são essas notícias, notícias boas, que a gente pode estar aqui atestando, trazendo para vocês, de obras, de serviços, de ações que estão sendo colocadas para o Valentina, para a região sul da cidade de João Pessoa, como a gente já mostrou em vários outros programas passados, a questão das ruas que estão sendo pavimentadas, a questão também referente ao Centro Olímpico, que está sendo feito no Valentina, e outras atividades e outras obras obras que estão sendo construídas na nossa comunidade, em principal, a região sul de João Pessoa. Quero também colocar aqui que o jornal impresso Jampa Notícias já está saindo, né? Já está, acho que daqui em breve, né? Já vai estar sendo, já estará circulando na cidade como um todo. E também lembrar você, meu amigo empreendedor, você, minha amiga empreendedora, que possa também apoiar essa iniciativa, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil que a gente, o que Prado tem feito para que possa estar mantendo esse sistema de comunicação vivo e trazendo as informações para você, meu amigo, minha amiga internauta. Então, a gente renova também essa informação para que a gente possa também trazer novos parceiros para construir junto conosco esse sistema de comunicação, que é o sistema da tvjampa.com. Quero mandar meu abraço a todos aqueles amigos que têm nos acompanhado, que têm nos assistido frequentemente neste programa semanal. Mandar meu abraço carinhoso e agradecer a paciência, o incentivo e o empenho que meu amigo Petrúcio Prado tem tido conosco, Prado, que é o proprietário do sistema de comunicação tvjampa.com. Mandar meu abraço a meu amigo Diego, da Secretaria de Estado de Saúde, como também meu amigo Flávio, que é o tesoureiro lá da Secretaria de Saúde do Estado, do município, a minha amiga Mônica, chefe de gabinete. Mandar meu abraço também a Patrícia Brandão, a meu amigo Valdir Vidal, também um abraço ao meu amigo Normando Júnior, ao Theo Pastel, grande animador cultural, que o bloco dele foi um sucesso, animou a criançada. Está de parabéns, meu amigo Theo, meu abraço a você. Enfim, abraçar todos os amigos e amigas que curtem a tvjampa.com, em especial o programa Jampa é Notícias. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo afeto. Por onde tenho andado, as pessoas têm comentado muito a respeito do nosso programa, a respeito também do jornal impresso, da tvjampa e do Jampa Notícias. Então, nós só queremos agradecer a você, pois tudo aquilo que fazemos é pensando em você. A todos, meu fraterno abraço, que Deus abençoe e lhe proporcione a todos uma boa semana, uma semana de paz e de realizações. Fraterno abraço, Euripe Desleal, para o programa Jampa Notícias, da tvjampa.com. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando oitenta e sete e cinquenta e três oitenta três três.